Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. As crianças do dia de finados. A moça que nos conta esse relato tem 19 anos. Isso aconteceu na cidade de Palmas, Tocantins, em uma igreja muito conhecida de lá, chamada Casa de Maria. Desculpem pela minha voz, eu ainda estou um pouco rouca, mas já estou conseguindo falar então, pelo menos, né? Ah, e depois vocês me falam o que vocês acharam do novo cenário que eu fui obrigada a adotar, porque o Matheus precisa editar os vídeos dele lá no escritório, aí fica ligado lá o computador, fica um barulho de fundo, e eu precisava de outro lugar, e bom, estou aqui. E de câmera nova, agora dá para ver até quando eu borro meu batom. Acontece que todos os anos, ela, a moça que nos conta esse relato, e a mãe dela, vão até a igreja para acender velas, para as almas e para os antepassados familiares que já morreram no dia de finados. Mas no dia de finados do ano passado, de 2014, algo muito estranho aconteceu. Ela foi junto com a mãe para a igreja, por volta das 4 da tarde, e quando chegaram lá, se depararam com a igreja totalmente trancada. A igreja estava fechada, com cadeado. Essa igreja, ela é rodeada por grades, então elas não conseguiram entrar. Bom, acabou que a mãe dela não conseguiu acender as velas, acabou não acendendo as velas, e elas sentaram no banco da praça, que fica lá, a igreja tem uma praça em volta. E elas sentaram no banco bem em frente à igreja, e ficaram por lá, mais ou menos, uma meia hora, jogando conversa fora. Até que a mãe dela viu uma criança, correndo no pátio da igreja, dentro do portão que estava trancado, dentro do portão lá no pátio da igreja, viu um menino correndo. E ela disse que até lembra da mãe dela falando, olha lá um menino correndo, eles abriram o portão. Quando a mãe dela disse isso, no mesmo instante ela se virou para olhar, e ela viu o menino lá, correndo, brincando, e disse que era um menino que aparentava ter uns 2 anos de idade, pequenininho, com o cabelo bem escuro. Diante disso, elas se levantaram e tentaram, e foram até a igreja para tentar entrar novamente, afinal já tinham abertos os portões, já tinha gente lá dentro. E no percurso do banco da praça, até a igreja, a moça que nos conta esse relato, diz que olhou para dentro da igreja agora, e viu uma menina andando entre os bancos da capela. Porque ela disse que essa igreja é toda aberta, as portas, as janelas, não sei de que forma, ela é aberta, e dá para você assistir a missa, por exemplo, mesmo estando de fora das grades ali, você consegue assistir a missa lá dentro. Então, nesse percurso, ela viu uma menina andando entre os bancos dessa capela, lá dentro da igreja. Ela disse que era uma menina que aparentava ter uns 12 anos de idade, mais ou menos. Ela tinha o cabelo num tom de castanho claro, assim, estava com o cabelo amarrado, e usava roupas de criança normal. Até aí tudo beleza. E ela conversando com a mãe dela, viu a menina lá, voltou o rosto para conversar com a mãe dela, e em questão de segundos, ela voltou o rosto para olhar para dentro de novo, para as crianças, e não havia mais ninguém lá dentro. Absolutamente ninguém. As crianças haviam subido como um passe de mágicas, não havia mais barulho de criança, nada. Um total silêncio, e um total vazio dentro e fora da igreja. Nesse momento, elas acharam tudo muito estranho, chegaram até as grades da igreja, novamente, e viram que ainda estava tudo trancado, com corrente cadeado. Daí que elas se deram conta que alguma coisa estava errada. Elas rodearam a igreja toda, procurando por alguma entrada, e não havia nada, não havia por onde entrar naquela igreja, estava tudo trancado. Nem sequer tinha alguém por perto da igreja, um sacristão, sei lá quem, que cuida da igreja, mas não tinha ninguém, não tinha nem carro estacionado ao redor da praça. Depois, conversando com a mãe dela, ela descobriu que a mãe não tinha visto nenhuma menina dentro da igreja. Só havia visto garotinho, e ela só que viu a menina lá dentro. Aí a ficha caiu, e elas descobriram que o que elas estavam vendo ali, não era deste plano. Até ela diz que voltando para casa, ela ficou meio cismada, olhando as pessoas na rua. Porque se o que elas viram lá na igreja, eram espíritos, e pareciam pessoas normais, como qualquer um, como você aí, como eu aqui. Então, como diferenciar se você está vendo um espírito, ou se você está vendo uma pessoa de verdade? Elas nunca mais voltaram até essa igreja. Provavelmente voltaram esse ano, no finados deste ano de 2015. Mas ela diz que espera não ver nada, que espera não ter visto, não sei, porque já passou. Então, espero que ela não tenha visto nada de estranho, ou que tenha. Porque assim, ela manda outro relato para a gente. Mas ela vive se questionando, como diferenciar um encarnado de um desencarnado? Já que os dois são, aparecem igual. Já que ambos têm a mesma forma, nem sempre. E por que ela conseguiu ver a outra criança, no caso a menina de 12 anos, dentro da igreja, e a mãe dela não? Enfim, mande a sua opinião a respeito desse relato. E aí, será que eram pessoas vivas que estavam lá, dentro do escritório da igreja, parentes do padre, que estavam lá dentro fazendo alguma coisa? Mas sumiu, sei lá, as crianças entraram, foi só um mal entendido? Ou não, eram espíritos mesmo, porque afinal, eram finados. E minha avó sempre dizia que na época de finados, também, os espíritos estavam por aí, para receber as preces, as velas que se acendem para eles, tipo, é uma forma, é um jeito de chamar espíritos, sei lá, você ir lá, acender vela, não sei. Mas eram finados. E foi muito estranho essas crianças, aí do nada, sozinhas, tudo deserto, e ter duas crianças, brincando dentro da igreja, e de repente, não ter mais absolutamente nada. Sei lá, deixa a sua opinião, aqui embaixo. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo com os seus amigos, e colegas, e inimigos. E um beijo para vocês, até o próximo relato. Tchau! Tchau!